Agradecendo a luz do alto, pedindo luz, paz e proteção. A luz da justiça reine, transborde em nossos corações. Proteja as nossas vidas, proteja os nossos espaços, proteja nossa privacidade, proteja tudo aquilo que é justo diante da ética divina. A sabedoria nos ajuda a edificar a vida sem sofrer, pois mesmo com sofrer tudo aprende. Aprende a saber lidar, aprende a saber se levantar, aprende a estar nas coisas que realmente importam. É nesta luz de domingo, saluba nanamburuque, isso, saravá pai grande, o anjo da guarda direita, que pedimos essa paz, essa proteção, isso, salve a luz da transformação, salve as largatas, que se transformam em borboletas, criam asas. Hoje encontrei assim, no pé de limão, umas 40, não é? Umas 40, todas amontoadas assim. Essa luz de transformação que é vida, que voa e que leva amor para outras plantas, que beija as flores, que beija o amor, que carrega toda uma energia de transformação, em pouco tempo de vida, de existência existencial, que é a borboleta, esteja e emane nós, a luz a transbordar as coisas que realmente importam. Que papai grande, isso, nos dê todos os caminhos, junto com todas as forças, a equacionar a bendita e justa medida para tudo se fazer envolver. Que não transforme a nossa cabeça em uma panela de pressão e de problemas, pois na sabedoria aprende a lidar com tudo aquilo que muitos criam em formas de infernos, a construir pela própria maldade, pelo olho grande, pelo orgulho que este bem maior que nos ilumina, nos proteja, incessante luz que nos guarda e nos volve a fazer caminhar transborde de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, é feita, é sempre feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim é. O anjo da guarda direita, toda a energia astral é irradiar a luz, justiça, e a equacionar, o bem maior nos proteja. Para fazer brilhar a nossa luz oculta, isso nos é colocada a língua, as intenções dos invejosos. Não se contamine por isso. Beijo! Beijo! Ednilson, filho de pai, Orishá Xangô! Isso, um grande abraço!